A gente fica mandando sinal né, a gente fica mandando sinal pra ver se se comunica com alguém né, a gente tem um projeto hoje gigantesco, é muita grana que é colocada num grande projeto hoje chama Breakthrough Listen na verdade, ele é do Mark Zuckerberg, esse projeto, com o Yuri Milne, que é um cara, um russo lá, fodão da internet, dono da internet toda aí, milionário também, e quem fazia parte desse projeto era o Stephen Hawking, só que o Stephen Hawking morreu, mas o projeto continua, o que que esse projeto faz? Os caras investiram uma grana violenta pra produzir sensores, detectores muito sensíveis, que são colocados nos grandes radiotelescópios do mundo hoje, então os radiotelescópios são aquelas antenonas gigantes, o cara vai lá, quem já viu o contato vai lembrar disso aí, aquelas antenas lá, que a Judy Foster tá lá no meio do deserto, lá no Novo México e tal, eles ligam esse conjunto de detectores e fazem duas coisas, uma ele fica ouvindo o universo, ouvindo, fica ali por um tempo ouvindo, semanas, dias, meses e tal, pra ver se capta, qual que é a ideia deles, é tentar captar algum sinal coerente, que é bem a ideia do contato mesmo, quem já viu o filme vai saber, que ela vem ali, que um sinal coerente que poderia estar relacionado com a vida, e outra, ele emite sinais também em determinadas frequências que a gente acha, por que disso? Porque existe a ideia seguinte, uma civilização, ela só é avançada, tá, isso é o que o pessoal fala, todo mundo pode discordar disso, mas uma civilização só é avançada se ela chegou num determinado nível, onde ela conseguiu produzir e se comunicar, produzir equipamentos e se comunicar por meio de ondas de rádio, então, se ela tá num nível de evolução bom, ela tá se comunicando através de ondas de rádio, que é o melhor jeito da gente se comunicar, então, se ela se comunica em ondas de rádio e a gente manda sinal, pode ser que em algum momento ela capte esse sinal, ou que a gente registre o sinal que ela tá se comunicando, por isso que tudo isso envolve ondas de rádio. E até agora estamos sozinhos, ninguém se comunicou. Até agora ninguém se comunicou. Então, nesse exato momento, tem um equipamento que tá tentando mandar um sinal pra alguém em algum outro lugar do universo. Não, tá tentando não, ele tá mandando. É, ele tá mandando, mas tentando se comunicar com alguém, né? Isso. Tentando, mas tá mandando. Tá mandando e tá ouvindo também. E há quanto tempo isso tá acontecendo? Cara, então, esse projeto aí, ele, na verdade, ele começou lá na década de 80, 70, com o Carl Sagan, que se chamava Projeto 7, S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Intelligence. Legal pra caramba. E esse Breakthrough, ele meio que comprou todo desse projeto e continua. Então, assim, já faz tempo que a gente tá tentando, viu? Já faz tempo. E também tem alguma coisa, alguma interferência no sentido pra onde tu manda? Porque a gente pode estar mandando pro outro lado errado, né? Pode. Isso aí é o que o pessoal discute. Exatamente isso. Tem que botar um em cada canto do planeta, assim? Botar um em cima, embaixo dos lados? Aí entra naquele negócio que eu falei no começo, né, cara? A gente tem uma limitação, né? Da tecnologia nossa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Bem, vamos mandar pra algum lugar... O Carl Sagan, ele teve... O Carl Sagan foi um cara muito, muito foda, né, cara? Ele teve umas ideias bem interessantes. Ele falou assim, não, nós vamos mandar pra essa... Ele mandou pra um aglomerado de estrelas, tá? Aí perguntaram, é por quê? Não, cara, porque se a vida existiu, esse aglomerado aqui é onde você tem mais estrelas que são mais parecidas com o Sol e tudo mais, então, tem uma chance maior de ter algum planeta parecido com a Terra, mas tudo meio no... Entendeu? Na intuição, assim. Então, vamos mandar pra lá. Pode ser que a gente tá mandando pra cá e a vida tá aqui atrás, que é isso que você falou. E aí, como que a gente vai saber? Não tem como. Os caras tão lá, alô, alô, tem alguém aí? Alô, alô, e a gente mandando pro outro lado. Exatamente. E a nossa orelha também tá voltada pra esse lado, em vez de tá voltada pra esse, entendeu? Mas aí, infelizmente... Ah, e uma outra coisa também, né? Esse sinal que a gente manda, ele... Vamos dizer assim, num time frame humano, né? Cento e poucos anos, né? Cento e vinte, que é a vida humana, né? De cada um. Ele anda muito pouco no universo, né? Então, a gente tem até um ponto onde a gente tá ainda. De vez em quando, o pessoal faz esses gráficos aí, é bem interessante, sabe? Então... Como? Eu não entendi, não consigo criar o cenário na minha cabeça. Não, a gente tá mandando o sinal. Aham. O sinal tá indo. Só que, pra ele poder chegar... Por exemplo, pra ele chegar na estrela mais próxima, esse sinal que a gente mandou, ele demora quatro anos. Ah, putz, entendi. Entendeu? Eu lembrei daquela tese que se a gente conseguisse ir pra bem longe da Terra, pegasse um telescópio e olhasse pra Terra, a gente ia ver os homens nas cavernas. Exatamente. Isso aí. Nossa, são enlouquecedores. É isso aí. Entendi. Então, a gente tá sempre atrasado. É. Putz, é um cálculo muito estranho de conseguir entender. É muito doido. É muito doido. É isso aí. Então, pode ser que o dia que o nosso sinal chegar lá... Será que vai ter vida, hein? Não sei, cara. Entendeu? Vamos supor que tinha. Mas... Sim. Não existe mais quando o sinal chegar, entendeu? Sim, os caras fizeram a quarta guerra deles lá, morreu todo mundo e o nosso sinal chegou. Chegou, exatamente. Uma coisa assim. É isso aí. É isso aí. Sendo que na visão do universo a gente mandou no mesmo momento, né? Que eles estavam vivos. Exatamente. Se a gente conseguisse ver o universo de longe, a gente mandou no mesmo momento. Exatamente. Só que demorou. Nossa senhora. Música Tchau. 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 Tchau.